Boa noite, noite de 7 de agosto para mais uma curiosidade bíblica e essa é a nossa curiosidade de número 585. Estamos falando de curiosidades militares da Bíblia e você sabia onde a Bíblia menciona as próprias estrelas do céu pelejando contra um general inimigo? Leiamos isso em Juízes capítulo 5, versículo de número 20. Diz assim, desde os céus pelejaram, até as estrelas desde o lugar de seus cursos pelejaram contra Cícera. Então até as estrelas estavam a favor do exército de Israel pelejando contra Cícera. Bom, espero que você tenha gostado dessa curiosidade de hoje e que se você ainda não assinou o nosso canal, que você subscreva. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Todos os dias nós colocamos três vídeos para você. Pela manhã, uma dificuldade bíblica. A tarde para a noite, um versículo da Bíblia, que é um pequeno sermão para sua meditação. E à noite, antes de irmos dormir, uma curiosidade bíblica. Assim, você pode pensar na Bíblia de manhã, de tarde e de noite. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. PR Eugênio Piacentini, ao entrar no canal, clique no playlist ali, você vai encontrar um total de 237 pastas com 6.700 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Subscreva.